Algumas certezas, no entanto, são irrefutáveis. O tráfico de torpecentos está na raiz da criminalidade brasileira. Contra ele, precisamos, sim, intensificar o combate à repressão, mas também fortalecer campanhas educativas. Educação, de forma geral, ampla e irrestrita, é a melhor arma para combater a escalada da criminalidade e da insegurança que galopa a passos largos e manter os brasileiros reféns do medo. Trata-se de caminho inevitável para o futuro melhor, para o nosso país, para a sociedade justa e democrática que queremos. Este conceito não deixa margem a dúvidas. São essas as nossas considerações, nome presidente Assir, que trago já no início da tarde de hoje, no limiar dessa sexta-feira, para a consideração. É um tema que está em debate, está na pauta nacional. Aonde se vai? Como é que vamos enfrentar essa, se diminui ou não a criminalidade de menos de 18 anos? De que maneira vamos pautar isso? Como é que nós vamos criminalizar? De que forma? Como é que vamos responsabilizar a mais os profissionais do crime, como os maiores, que usam os menores para induzir nisso, no crime? Quer dizer, são temas e as prisões também. Na descentralização, há uma tese de que nas comarcas do Brasil inteiro possamos, com prisões menores, de acordo com os habitantes de cada comarca, muitas vezes, que é no município, tem mais do que uma, ou que abrange vários municípios, possam-se resolver as questões, para que fiquem ali mesmo, de acordo no seu ambiente, na sua região, para não entupetarmos, como se diz na gíria, em prisões, de toda a ordem, em alguns lugares, nessa transformação. Claro que tem que haver excepcionalidade, presos especiais, tem que ter isso, mas senão nós precisamos encarar isso, da descentralização, harmonizar, para os que são profissionais, são condenados, mas também para aqueles que são menores, que são ou induzidos, ou que procuram praticar esse ponto de própria, como é que vamos tratar disso, nas próprias comunidades, nas próprias comarcas, eu acho que é uma das saídas para essa questão tão forte do Brasil inteiro. No mais, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, a sua presença e a sua excelência, mas não podíamos deixar de trazer esse tema tão relevante. E na próxima, se Deus quiser, vamos também fazer um resumo das atividades, do que foi o ano de nossa parte, nesse Congresso Nacional. Muito obrigado, V. Exª.